O assunto agora no Jornal da Manhã é economia, foi divulgada hoje a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, a Denise Campos de Toledo chegando aqui com a gente, traz os detalhes, que recado é esse do Copom, Denise? Olha Adriana, na verdade o Copom reafirmou o recado daquele comunicado que saiu junto com a decisão na semana passada de elevar a taxa Selic em um ponto percentual para 6,25% ao ano, o Banco Central tem intenção de manter essa dosagem de elevação dos juros um ponto a cada reunião que daria 8,25% no final deste ano, agora ele fala em um ciclo total de alta maior com efeito contracionista e através disso é que se poderia controlar de fato a inflação que continua a surpreender negativamente com muitas pressões ainda no horizonte inclusive, além desse comportamento presente dos preços a gente tem riscos relacionados por exemplo, a crise hídrica, pressões de preços que vem do exterior, como é o caso do petróleo e o risco fiscal foi muito ressaltado também nesse comunicado do Banco Central, o risco fiscal pode fazer com que o juro estrutural brasileiro tenha de ser mais alto, risco fiscal é aquela falta de compromisso com ajuste das contas, com fazer com que as contas voltem a ficar no positivo, tendo superávit, enfim, respeitando todas as regras estabelecidas, o teto de gastos, a lei de responsabilidade fiscal, enfim, há muita preocupação com uma série de discussões que nós temos envolvendo as finanças públicas e o Copom retratou isso, tanto no comunicado que saiu na semana passada como na ata que foi divulgada hoje. Então é isso, a intenção é manter esse ritmo de um ponto a não ser que de fato haja uma pressão inflacionária que traga ameaças maiores para a inflação do ano que vem principalmente. Certo. E Denise, quanto ao mercado aqui no Brasil, a tendência do dólar é a mesma das últimas semanas, sempre em alta? Olha, a tendência é a mesma, especialmente hoje com o reforço do cenário internacional. Lá fora são vários fatores negativos que estão levando ao movimento de aversão ao risco. Há preocupações com disparada do preço do gás na Europa durante o inverno, há preocupações também com a falta de carvão na China, que já passa por uma revisão do potencial de expansão, o potencial de avanço do PIB lá e tem a questão hoje da alta do preço do petróleo no mercado internacional, que já passa em Londres de 80 dólares o barril, com a possibilidade de bater nos 90 dólares. Então, é toda uma cadeia relacionada à área energética que traz preocupações, assim como nós temos preocupações aqui no Brasil, com a crise hídrica, a crise de energia e aumento de preços de combustíveis. E ontem nós tivemos muito ruído novamente em relação a isso, o ministro das Minas de Energia, Bento Albuquerque, falou em estudos para reduzir o preço dos combustíveis, o mercado já começou a especular com intervenção, aí o presidente da Petrobras teve de vir com um comunicado, dando explicações maiores de que não haverá mudança na política de preço, ao contrário, que há possibilidade, inclusive, de novos reajustes para corrigir a defasagem em relação aos preços praticados no exterior. E eu falava exatamente dessa ameaça de o petróleo bater nos 90 dólares o barril. E, além disso, nós tivemos um reforço ontem da preocupação fiscal, que foi autorização pela Câmara de Governo ampliar o Bolsa Família, criar o Auxílio Brasil, contando com a receita que viria da reforma do imposto de renda. E a gente sabe que há uma resistência muito grande a se avançar com o projeto da forma como ele está no Senado. O relator já disse que ele não tem pressa, que ele não vai ceder às pressões, que ele vai falar com todos os interessados para saber exatamente os motivos e os impactos de todas as propostas de mudanças do imposto de renda que estão em discussão agora no Senado. Então, há uma grande preocupação. Essa notícia aí da aprovação pela Câmara já pressionou o mercado ontem no fechamento dos negócios, em particular o dólar. E, na combinação disso tudo, nós temos o dólar no comercial agora cotado a R$ 5,41. Já bateu a R$ 5,40 logo na abertura. Então, o dia promete, viu, Adriana?